Música Ô novinha, 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 eu te machuca sim Ô novinha, ô novinha, ô novinha, ô novinha, ô novinha, eu te machuca sim Eu te machuca sim Ô novinha, 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 ô novinha Tá, tá, apertadinho Descendo na pica de vaca Descendo na pica de vaca Ô novinha, ô novinha Eu te machuco assim Ô novinha, ô novinha Eu te machuco assim Eu te machuco assim Ô novinha, ô novinha Tá, tá, apertadinho Ô novinha, ô novinha Tá, tá, apertadinho Ô novinha, ô novinha Tá, tá, apertadinho Ô novinha, ô novinha Descendo na pica de vaca Vai na pica, na pica de vaca Vai descendo na pica de vaca Ô novinha, ô novinha Ô novinha, ô novinha Ô novinha, ô novinha Descendo na pica de vaca Vai na pica, na pica de vaca Vai descendo na pica de vaca Vai devagar